Muito bom dia amigos e amigas do canal Caminhoneiro Amigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aí ó, pro canal Caminhoneiro Amigo, né? Hoje é sabadão, 8 de fevereiro de 2020, são 10 horas 2 minutos, temperatura aqui em Itapeva, Minas Gerais. Itapeva não, Itapeva, Minas Gerais, tá na casa dos 27 graus, galera. Parei aqui nesse posto pra colocar um diesel aqui no caminhão, né? Que entrou na reserva, então parei aqui pra colocar um diesel. É como eu falei pra vocês, né? Fiz um carregamento ali na Unilever, em Pouso Alegre, ontem à noite. A nota saiu, era por volta de mais ou menos umas 11 horas. Aí eu fiz o pernoite por lá mesmo, hoje cedo saí. Parei no posto Dom Pedro, ali em Pouso Alegre, pra mandar código de barra, número de chave de acesso, pra poder fazer o CTE das notas. E dei um tempinho por lá e pedi o abastecimento, só que o cara demorou pra ver. Aí eu peguei e andei mais um pouco e parei aqui no posto Batistela. Aí vamos fazer um abastecimento, agora já liberou o dinheiro pra mim no pancarte. Vamos fazer um abastecimento ali e vamos dar segmento pra garagem, né? Passar lá em Tupeva na garagem, completar o diesel do caminhão, da carreta, pegar o CTE e seguir pra Porto Alegre, galera. É, Porto Alegre é o destino dessa vez aí, novamente pra Porto Alegre, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Vamos ali no posto abastecer então? Vem comigo. Vamos indo ali fazer o abastecimento, né, pessoal? E deixar aqui um abraço aí pra galera que tá inscrito no meu canal, né? Ailton Lima e Cândido Salles, na Bahia. Brigadão aí, parceiro. Beleza? Obrigado aí por estar inscrito no meu canal aí. Um abraço a você aí, ótimo sábado pra vocês aí, ótimo final de semana. Bom, não sei que hora que você vai ver, que hora e que dia você vai ver esse vídeo, mas, tamo junto aí, pessoal. Tamo junto aí, galera, beleza? Deixar um abraço também aí pro Marciel, Marciel lá de Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, certo? E um inscrito novo que se inscreveu aí no meu canal hoje aí, acho que o nome dele é Sander Pena, eu não sei da onde que é, da onde ele é, mas abraço aí pra você também, tá bom? Brigadão, pessoal. E um abraço a todos que estão inscritos no meu canal aí. Ah, é isso aí, pessoal. Tamo aqui, ó, posto Batistela. Ali é o restaurante, né? Aqui é o posto. O Bruto tá aqui, ó, colocando 300 litros de diesel no Bruto só. Vamos botar aqui uns 300 litros só pra chegar na garagem em Jundiaí. Jundiaí é a filial nossa lá. Vai aparecer no YouTube, não tem problema não? Dá um joia aí. Mas como eu falei pra vocês, né, eu saí lá de... Pouso Alegre hoje. Aí parei aqui pra colocar um diesel pra poder chegar na garagem. Se não, não dá pra chegar o diesel, tava na reserva. E aí já viu, acabar o diesel no monstro desse aí, já viu o sacrifício que dá pra tirar o ar disso daí, né? Mas beleza, ele já tá terminando ali. E nós já vamos ali pro caixa fazer o pagamento. E dar continuidade na viagem. Bom, pessoal, já coloquei aqui 300 reais de diesel no caminhão. Agora vamos seguir ali até a filial em Jundiaí. Jundiaí, Itupeva. Vamos lá pra gente completar o tanque lá e pegar o CTE e dar início à viagem pra Porto Alegre. E o agendamento tá pra terça-feira, meio-dia, lá em Porto Alegre. É complicado, galera, é complicado. Parei no posto aqui, Batistela. Pra colocar um diesel aqui. Me bloquearam o caminhão. Falaram que eu parei em área de risco, que eu não podia ter parado aqui. Se eu não tô seguindo o rotograma. Eu falei, não, eles me deram o rotograma. Eu tô seguindo o rotograma, não tô fora de rota. Ah, mas o senhor parou num posto que é área de risco. Falei, mas ninguém me falou nada. É, tem que parar no posto homologado. Falei, não tem nada falando aqui no rotograma de posto homologado. Não tem aqui, ah, você não pode parar em posto tal, você não pode parar em posto tal. Não tem nada. Ah, o cara aqui ia discutir comigo. Falar que eu parei em posto que não era homologado. Posto proibido, área de risco. Só que ninguém me falou disso. Como é que eu vou saber? Quando a gente carrega a JBS, a JBS tem o rotograma e tem os postos identificados no rotograma onde a gente pode parar ou não. Agora aqui na Unilever só me deram o rotograma. Eles não me deram parada de posto nenhum. Deram nada de parada que é proibido parar ou não é proibido parar. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou parar ali no acostamento e vou mostrar aqui pra vocês o rotograma que eles me deram. Vou mostrar aqui pra vocês o rotograma. Vale o pedágio, né? Aí tá aqui, ó. As rodovias que eu posso passar. Que eu vou passar, ó. As rodovias tá aqui. Mas parada de posto não. Tá aqui, ó. Só. Onde é que a gente vai ver posto aqui? Aí, não tem nada. A JBS tem o rotograma e tem o posto homologado, que é o que eles falam que é o posto homologado. Agora aqui não tem nada. É estranho isso aqui, poxa. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui na viagem. E vamos até ali no... Na filial em Itupéva pra... Completar o diesel. Certo, pessoal? Vamos lá. Vem comigo. É a BR-381, divisa de Minas Gerais com São Paulo. Minas Gerais já ficando pra trás, né? Aqui é a divisa de Estado. Divisa de Estado aqui, ó. Dois homens se agarrando ali. Ô, coisa! Ave credo! Ali é o poço fiscal. Antigo poço fiscal, onde carimbava nota, pessoal. Não tá mais carimbando nota ali agora. Esse negócio aí de nota fiscal eletrônica, né? Então não tá mais precisando fazer carimbo de nota. Muito raro os lugares que estão carimbando nota ainda. Vamos passando aqui, ó. Ali na frente. Posto BR. Siga bem, caminhoneiro. Posto Faizão. Rede Faizão. Rede Faizão é outro... É outro naipe, hein? Cafézinho aqui é R$1,50. Aí, ó. Rede Faizão. Posto Faizão. Show de bola, hein? Lá em Curvelo também tem uma Rede Faizão. Águas vermelhas na Divisa Alegre tem outro Faizão. É só postão chique, viu? Divisa de Estado aqui, galera, ó. Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais e São Paulo. Bragança, Tibaia e São Paulo. É isso aí. Estadão de Minas já ficando no retrovisor. Entrando no Estadão de São Paulo. Já são 11 horas e... Opa, 11 não. Minto. 10 horas e 58 minutos. Vamos entrando no Estado de São Paulo aqui. Daqui a um pipoco nós estamos ali na garagem Itupeva. Daqui a pouquinho a gente deixa a BR-381 para trás e entramos na... Rodovia Dom Pedro, sentido Campinas. É, estamos chegando aqui já no final aqui da... Da minha linha, né? Da BR-381. Não o final da BR-381. O final da onde eu vou deixar a BR-381. Logo ali na frente daqui uns 3 quilômetros, mais ou menos. Nós vamos entrar para a Rodovia Dom Pedro. Final dessa descida aqui, começa uma subidinha e aí a gente já entra na... Rodovia Dom Pedro. Vamos entrar para a 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 Rodovia Dom Pedro. Prepare-se para manter a direita a 800 metros Vamos entrar ali à direita Não vou nem ultrapassar esse baú aqui porque não compensa Vamos atrás dele mesmo que não compensa A 300 metros, mantenha a direita A 80 metros, mantenha a direita Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros Vamos saindo aqui, né, na rodovia de velocidade? É isso aí, pessoal! A rodovia Fernão Dias ficou para trás Agora nós já estamos na rodovia Dom Pedro I É, 381 ficou para trás Vamos seguindo agora aqui na rodovia Dom Pedro Sentido Campinas Tem que mandar atualizar esse GPS Eu estou a 60 por hora e ele está falando que eu estou acima da velocidade GPS está maluco Vamos mandar atualizar esse mês agora, se Deus quiser Uma obra aqui na rodovia Dom Pedro É, estreitamento de pista Aqui próximo a Jarinu, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, saída 87 KM 86 da rodovia Dom Pedro I 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 É a diferença que dá para a gente Ficar com essa bandeirinha acenando aí o dia todo Pior é que tem motorista que não respeita, né? Pior é que tem motorista que não respeita os bandeirinhas Motorista aí que vê o bandeirinha Acho que ele está ali vestido de palhaço Porque ali é uma profissão que tem que respeitar Eu trabalhei muito tempo nisso daí Em conserva de beira de rodovia Fazia roçada assim de grama Fazia operação tapa-buraco na rodovia Lá na região que eu morava Trabalhei muito tempo nessa profissão aí Já trabalhei muito com esses tratorzinhos aí também, galera Fazendo roçada Trabalhei com esses tratorzinhos Trabalhei com roçadeira manual Aquelas roçadeiras de colocar nas costas A de motorzinho Honda 220 A Steel 180 Já ralei muito na roça também, pessoal Pra chegar onde eu estou Graças a Deus Já fiz isso aí, ó Que esses caras estão fazendo aqui, ó Quebrar asfalto na marreta Admiro esses caras Porque eu sei que esse serviço não é fácil, não É bem complicado esse serviço aí Mas, graças a Deus Hoje eu estou aqui na profissão de motorista Mas se precisar voltar a fazer isso Eu faço de novo, pessoal Não tenho vergonha, não Não tenho vergonha e nem medo Volto a fazer tudo de novo Se precisar um dia